Depois de um longuíssimo período, vamos tentar retornar, pelo menos com os vídeos. Porque com a pandemia, a gente deu uma parada na movimentação da loja da sapataria. Hoje vamos pegar, vamos mostrar, vamos aproveitar retalho de couro. A gente vai aproveitar retalho de couro para fazer o que? Para fazer uma trava para manter a porta aberta. Você vai com um pedaço, com uma tira, você vai fazer a sua trava para a porta. Então, bora lá, vamos ver se pelo menos filmar, a gente ainda sabe. Se você tiver uma peça, você pode usar, se não, pega a tira. Uma tira. No caso aqui, vou usar o sistema preguiça. Aí, agora eu acho que dá para ver melhor. Vamos continuar a cortar aqui. Só que a largura não importa muito. Você basicamente vai se certificar de fazer isso aqui. Então, eu acho que já deu para entender o princípio. Então, para melhorar sua vida, corte sua tira de couro com 18 centímetros de comprimento. Certo? Aqui eu vou usar... Não, assim eu escondo o que eu estou fazendo, não é legal. Vai, de novo usando como esquadro a extremidade da régua, 90 graus. Certo? Você tem 90 graus aqui. Aí, caso você deseje, você vai pegar uma ferramenta, pegar uma faca. No caso, eu vou usar essa daqui. Meu amigo Jean Carlos que faz. Muito boa, viu? Excelente qualidade. Aí, eu vou diminuir a espessura, que eu não sei quanto a sua porta está distante do chão. Vou pegar, vou ter que dar uma disfarçada e afiar a ferramenta, viu? Mantenha sempre as suas ferramentas afiadas. Se você ainda não sabe afiá-las corretamente, trate de aprender. Talvez você se pergunte por que essa peça de metal aqui embaixo pode ser metal ou pode ser mármore, pode ser vidro. Por quê? Se sua lâmina escapa, ela vai escorregar aqui assim. Não vai cegar, não vai estragar a sua lâmina. Ao passo que se você fizer no naro, no PVC, no zinco, pode acabar penetrando. Você vai estragar sem necessidade. Então, terminou de usar, tampar. Nunca dê murro aqui. Porque senão você vai amassar. Vai fechar no começo, depois não fecha. Pegue com os dois dedos. Lógico, se você for uma pessoa forte. Tem gente que não é tão forte. Se você não for tão forte, pegue uma madeira, não aqui, em cima da tampa. Ela está na mesma altura, ela está tampada, tá certo? Vamos deixar secar e daqui a pouco a gente volta. Então, antes que a bateria acabe, vamos fazer isso daqui, ó. Você vai pegar a tira menor, vai juntar, ela vai ficar assim. Ela ficando assim, você vai pegar, colocá-la na tira maior. Só que aí você vai fazer isso. Você vai mantê-la pressionada. Pressionada assim. Vai trazer a outra. Epa. Epa. E é isso. É isso aqui. Gente, para a gente tentar voltar a ter relevância, vamos nos inscrever. Manda um comentário. Você acha que isso daqui serve para você, na sua loja, dar como brinde para o seu cliente? Você acha que dá para fazer para a sua casa? Você acha que, ah não, isso aí, eu prefiro colocar uma garrafa de refrigerante cheia de água. Aqui, ó, a gente vai dar uma costuradinha, porque só cola não adianta. E essa cola, principalmente, se fosse essa outra, aí ela talvez segurasse mais um tempo. Então, se inscreve no canal, dá a sua opinião e é isso daí. Forte abraço. Até a próxima. Ah, se tiver sugestões de coisas que a gente possa mostrar, a gente vai fazer, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.